Por que? Deixa eu sentar aqui. Puxa a perna aqui. Eu quero sentar aqui. Eu quero ficar à vontade com você, meu irmão. Eu vou sentar aqui também, aqui tá legal. Diz, vem cá. Por que é que tu foi preso? Ah, não sei. É que é a minha aliviatura, tá bom. Tu foi preso por quê? Rapaz, sei de nada não, né? E as drogas? Tu foi preso por quê? Eu? Me avistaram. Se encontraram o que com você? Comigo não me encontraram nada. Perguntaram isso aí. Comigo não. Você não tava traficando? Eu não. Você é só usuário? Eu sou usuário, eu, velho. Você é da mancha? Não, eu sou comando vermelho, tá ligado? Botando moral, velho. Quando você encontrar com a galera da mancha, e aí? Eu boto pra arrombar, velho. Eu boto pra arrombar, velho. Eu boto pra arrombar, tá ligado, velho? Olha a minha cara direitinho, velho. Se você encontrar com a galera? Se não botar que a raiva, botar sou eu, tá ligado? Que eu sou todo aqui, velho. A galera do curzeiro da comando, assiste eu aí na televisão, tá ligado? Aqui é no site, o Emergência 190. Aqui é no site, o Emergência 90, tá ligado? Diga só uma coisa pra mim. Por que que você foi preso? Por quê? Porque me pegaram, velho. Agora deixa eu dizer uma coisa. Não é comando, não é porra de comando. É, a galera do curzeiro tá ligado na facção, achados até a morte, irmão, filho. Vocês têm uma facção lá? É, a facção central tá ligado. Fala, maluco. Eu tava, fui uma porra de um baseado, velho, pra ficar... Fica maneiro. Ô, amor, irmão. Relaxou? Minha porra, relaxa, relaxa. Obrigado.